Olha aí ó, vinte e oito garrotas ângulos ó, boa, boa de verdade ó Só tem uma que tem uma manchinha branca na testa, o resto é tudo preto argentino ó Tudo fio de inseminação ó, olha o que é vinte e oito garrotas de luxo aí ó Só essa aqui é uma manchinha branca na cabeça, mas parece até um terço Tchú, ô os vinte e oito garrotas de luxo Tudo fio de inseminação ó Eita garrota de luxo, tchú, tchú, tchú Vinte e oito ó Agora é um gado de luxo, tchú Vinte e oito garrotas ângulos aí ó Os troços de luxo Olha a grossura dessas garrotas rapaz Tchú, tchú, tchú Vinte e oito garrotas ângulos ó Eita gado de luxo Gado bom da gota Agora aqui é ângulo mesmo, não é mestiço é não, que o povo diz que é não ó Tudo fio de inseminação ó, tchú É, não assim ó, não é um gado brabo ó Eita gado de luxo Vinte e oito garrotas ângulos aí de luxo pra render ó Ô gado bom Gado bom da gota Tchú Ô gado de luxo Vinte e oito ó Um luxo pra render ó Gado bom da gota Ó o comprimento dessas garrotas